Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula de ensino religioso. Eu sou a professora Socorro e estou aqui novamente para trabalhar com vocês a unidade temática, a importância da família na formação religiosa. O nosso objeto de conhecimento é o papel da família na formação religiosa. Então hoje vou trabalhar sobre a importância do papel da família no processo de formação religiosa e a valorização dos valores humanos adquiridos com a família. Fiquem bem atentos que deixarei aqui nesta aula dicas incríveis que enriquecerá a sua espiritualidade. Então venham comigo e fiquem sabendo. Para os cristãos e também para muitos adeptos de outras religiões como os muçulmanos, judeus, hindus, a família ela representa uma das uniões mais vitais. É da família bem estruturada e amorosa que provém a força necessária para que o indivíduo se faça uma pessoa de bem segura e consciente de seus seus direitos e deveres na sociedade. Então a vida em família envolve preocupação com o outro, responsabilidade, cuidado e também às vezes ceder aos próprios desejos em prol da convivência familiar e da boa harmonia entre todos. Sabemos que o homem e a mulher contemporâneos não aceitam não aceitam bem isso porque a sociedade de consumo paga uma ideia de prazer absoluto sem compromisso nem preocupação com ninguém. Por outro lado é verdade que a família às vezes é autoritária e não respeita as opiniões, os gestos e as vocações dos indivíduos. Então houve uma época e ainda há religiões em que isso acontece, em que os pais escolhiam com quem os filhos iriam casar-se ou que profissão deveriam seguir. Então a melhor proposta é aprendermos a viver numa família democrática na qual todos possam expressar-se livremente e ainda assim ser amados e respeitados. A melhor proposta é aprendermos a viver em que a família possa ser o refúgio, o aconchego para o homem, a mulher, a criança, o idoso, o jovem e para você adolescente. É preciso valorizar a família, os valores que você aprende dentro dessa convivência familiar e a religião que você e sua família seguem Porque as religiões possuem ensinamentos muito importantes para sua formação pessoal e espiritual. Além de promover para as famílias o fortalecimento das crenças regadas pela fé. Então religião em família consiste em fortalecer a união, o amor, a presença de Deus e todos os valores que uma família precisa preservar para que haja amor, respeito, esperança que Deus deseja que exista em cada lar e em cada família. Então quando Cristo está no coração da família, os pais sentem a importância de viver em harmonia com o Espírito Santo Recebendo luz, recebendo luz, sabedoria e todos os dons que os auxiliarão na educação e ensinamento para os seus filhos. Então eu espero com esta aula ter repassado para vocês algumas dicas sobre a importância da família na formação religiosa. Então continuem estudando, pesquisando, conversando, refletindo com a sua família sobre esse tema Que ele com certeza tem muito para ensinar e muito para aprender. Ok? Então sintam-se abraçados, uma ótima semana e fiquem com Deus! Música